Olá, Louie! Olá, Ioco! Olá, Sofia! Tudo bem, amigos? Ioco, o que o Louie está fazendo? A mamãe me prometeu uma torta de maçã se juntar às folhas caídas. Uma torta de maçã? Eu também quero uma. Vou te ajudar. Eu também. Essa folha é minha. Não, eu vi primeiro. É minha folha. Parem de brigar vocês duas. Temos uma porção de folhas pra juntar. Ah, tá bom. Pra você, Ioco. E pra você, Sofia. Eu sou mais rápida. Já! Não, eu que sou. Vou ganhar o pedaço maior de torta. Cuidado! Você está deixando as folhas caírem. As folhas... Ai! Não, não. Eu sei o que precisa ser feito. Sabe o que vou desenhar agora? Uma torta de maçã. Não. É uma coisa que vai nos ajudar a tirar todas as folhas do chão. Um carrinho... Um carrinho de mão. Mas é claro, o carrinho de mão. Muito bem. Não saiam daqui vocês duas. Volto já. Nham, nham, nham. Quando terminarmos, adivinhem só quem vai comer a torta de maçã gostosa. Eu vou. Não, eu. Não, sou eu. Sou eu. Não é, amigos? Não, vocês duas. Eu voltei. E o Louie também. Para desenhar um carrinho de mão, eu começo com um retângulo vazado. Essa é a base. É isso que segura a roda. Eu faço. Um círculo grande com um círculo pequeno dentro. Muito bem, Yoko. Depois eu faço a parte de cima do carrinho. Um retângulo com as extremidades arredondadas. Em cima faço outra igual. Depois junto os dois retângulos com duas linhas. Mas, Louie, como vamos empurrar o carrinho? Vamos fazer os cabos. Eu desenho dois retângulos compridos. Um. Dois. E depois eu faço dois retângulos pequenos embaixo para os pés. O carrinho de mão tem pés? É claro. Quando você termina de empurrar o carrinho, ele tem que ficar parado sozinho. Para isso, ele precisa de pés. E agora, amigos, tudo o que precisamos fazer é... Comorir! Minha vez! Não, minha vez! Prontinho! Então, nosso carrinho de mão está terminado. Vamos colocar as folhas. Vamos lá! E voa lá! Peraí! Vou amassar as folhas. Assim não vamos perder nenhuma. Vamos lá! Vocês viram isso, amigos? Parece uma cama. Uma cama elástica! E agora, vamos colocar as folhas aqui. Missão cumprida! É a minha vez de empurrar o carrinho de mão. Não, minha vez. Ele é muito grande para você, Yoko. Mas eu também quero empurrar o carrinho. Não se preocupe, Yoko. Tive uma ideia. Para desenhar um carrinho de mão, você começa fazendo um retângulo pequeno vazado. Essa é a base. No fim da base, você desenha a roda. Depois, você faz um retângulo com a extremidade arredondada. E a outra igualzinha em cima. E aí, junta os dois com duas linhas. Essa é a parte de cima do carrinho. E depois, você faz dois retângulos compridos. E não esqueça dos dois retângulos pequenos embaixo, que são os pés. E depois, é só colorir do jeito que você quiser. Iupi! Tem um carrinho de mão só meu. Vamos apostar corrida? Tudo bem, Yoko. A primeira a chegar vai ganhar um pedaço bem grande e torta. Um, dois, três... Muito bem! Muito bem, crianças. Vem ter torta de maçã? Nós! Viva! E agora, amigos, se vocês quiserem desenhar um carrinho de mão, podem começar. Essa torta de maçã está uma delícia! Até logo, então, meus amigos! Até logo, Louie! Até logo, Yoko! Até logo, Sofia!